Bom dia, bom dia, alegria, 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 é um momento especial, é um momento de reflexão, é um momento de oração, todas as pessoas que estão escutando, a casa ela manda mais até agora, é no bus, é no taxi, é Uberinho, é na plaza de mercado, é na casa, é no tchuchelão, é que era que o senhor esteja movendo, é um momento de reflexão, eu sou Eugenio do Nascimento e tenho um lunar no cu também do Nascimento, estou aqui para dar a palavra de reflexão, é um momento de me mentir, me diz para que eu comecei a falar espanhol, está falando espanhol, senhor, é em espanhol, não senhor, português, hoje tenho uma recomendação, um consejo, e é que sejam irmãos meus, como Lincoln Palomeque, Aceptem com alegria a cruz que se lhes põe em cima Mas é que essa cruz de Lincoln Con essa cruz, sim Hoje quero recordarles, irmãos meus, o valor do autocuidado, o autoconocimento, por isso evitem ao máximo ver a paja no ojo ajeno E também a paja na mão própria, querido piratinha Pastorzinho Recuerden, irmãs meus e irmãs que me estão escutando, que Deus, melhor que o senhor, é seu consolador Sim, sim, claro Quando estem tristes, acudam ao consolador Sim Quando não quiser seguir, irmã minha, acude ao consolador Sim E quando terminem com sua pareja, acude a mim Senhor, protege a Boyaquinho E a Bolívia, onde se é famosa Em esta mañana Também quisiera de aninha ler a palavra do santo dos traicioneros Não pode ser de San Judas Não, São Trich, 9-11 Que diz E vendo a seus discípulos, eles disse Se vão por um vale desierto, não sientam temor Se o vale é triste e escuro, não sientam temor Mas se por o vale se aparece o Brian e lhes pergunta a hora, teman Teman e corram, irmãos meus e irmãos Abram-se para a puta merdinha que aí um barmato A pessoa, sim Pessoas Os milagros não existem E eu digo, sim, sim São milagrinhos, irmãos meus Por isso eu tenho alguns milagrinhos aqui neste momento Ah, sim Se quando coges um bus Com pantalha nos assentos e Wi-Fi Te das conta que de verdade funcionam as pantalhas e Wi-Fi Milagrinhos Isso nunca serve Se quando chamam a Poyos Don Romero a cotizar um pollo, não lhes dizem Ui, não, está carinho Milagrinhos Ah, é mentira, é bom lá Se quando tens que imprimir uns documentos de afan A impressora te imprime tus documentinhos de afan Milagrinhos Milagrinhos E por último, se quando te pasas a vivir a un apartamento novo con tu esposo Não publicas casualmente Ai, não, aqui pensando que compramos Con que vamos a llenar No hemos escogido las marquinhas Milagrinhos Momento de rebobinar la casetera en Callejeando Oh, 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 oh Señores, la casetera de la calle la banda más Hoy se rebobina con algo que nos va a poner a bailar Bueno, pero espérate, ¿para qué año nos vamos a ir? Nos vamos a ir